Vou te contar Fundamental é mesmo, amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mal É tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra lidar O amor se deixa surpreender Quando a noite vem nos envolver Da primeira vez era cidade Da segunda ao cais eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar Fundamental é mesmo, amor É impossível ser feliz sozinho Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo, amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mal É tudo que eu não sei contar E das estrelas que esquecemos de contar Bem de macio a brisa Da segunda ao cais eternidade Agora eu já sei Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar Fundamental é mesmo, amor Fundamental é mesmo, amor É impossível ser feliz sozinho É impossível ser feliz sozinho E das estrelas que esquecemos de contar